E como é que é pessoal, aqui eu falo tão comigo e estamos aqui para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft pessoal, pois é Aqui mais um vídeo de Minecraft aqui para o canal E desta vez estamos aqui para o segundo... Segundo, acho que é o segundo episódio da série de Minecraft sobrevivência pessoal Ih, já dei spoiler, foda-se Bem pessoal, eu estive aqui a jogar muito tempo... Ai, o que? Os dpi do muito rato, man Eu estive aqui a jogar um bocadinho, como eu disse que ia fazer, não é? E já tem aqui muitas coisas, mas isso já vos vou mostrar isto tudo, não é? Bem, desde já deixarem o vosso likezinho Eu estou surpreendido com uma coisa pessoal Que é o vídeo de Minecraft de Skywars O segundo vídeo de Skywars Minecraft Teve um dislike Eu nunca tinha tido nenhum dislike desde que comecei com o canal outra vez Fiquei surpreendido e fiquei triste Fiquei tipo um bocado triste porque Fiquei sem saber o porquê de terem dado dislike Alguém, não é? Ter dado dislike Eu não sei o que é que se está a passar Mas estou com os dpi muito altos Fiquei sem saber o porquê de alguém ter dado dislike, estão a ver? Fiquei sem saber mesmo o porquê, mas... Se quem deu dislike no vídeo de Skywars me puder dizer o porquê de ter dado Se tem algum motivo, porque provavelmente até nem tem algum motivo Eu construí aqui esta casa, sim Fiz aqui uma cena de água, estão a ver? Até ficou fixe Tive que andar ali a apanhar areia para fazer vidro e o carasso Aqui a entrada da casa ficou muito fixe, estão a ver? Fiz isto com vidro Depois fiz aqui uma cena à volta, mas ainda não sei bem o que é que vou fazer aqui Mas quero ver se faço uma cena bonita Mas tenho que ver isso ainda O que é que eu vos vou dizer mais? Neste episódio eu me tive a gravar exatamente às 15h30, 3h30 da tarde Por isso, às 15h45, às 15h50, por aí, eu paro de gravar Porque a partir de agora os episódios de sobrevivência vão ser assim Eu não quero que eles fiquem muito grandes Mas também não quero que eles fiquem muito pequenos Eu tenho aqui isto tudo pessoal Tenho aqui este ar que me dá flash Tenho aqui esta cama que até já posso meter Ok, calma Tenho aqui este ferro que posso precisar Só aqui uns blocos de cada cena E tal Comida dá sempre jeito Eu acho que até tenho isto em pacífico Porque eu tive que construir a casa Assim deu mais jeito Bem, aqui comida O resto do vidro Uma crafting table que também eu vou ver se põe Eu vou meter tipo aqui no meio dos baús Ok Tenho que ir ali em baixo Buscar a minha fornalha Aqui foi aquela mina onde nós começámos Caso ainda não se lembre Foi aquela mina em que nós começámos Ao penhar carvão e essas cenas Mas onde se começou digamos assim A sobreviver Foi o refúgio Estão a ver? Estou a ouvir morcegos Mas vou ignorar Vou lhes cagar mesmo na testa Também as fornalhas vou meter aqui deste lado Ok, a minha casa está vazia para já A minha casa está mesmo vazia Só tipo a construir Meti umas tochas Achei piada em fazer isto Depois quero ver se faço tipo compartimentos Este fica a minha Tipo o meu quarto Alguma cena assim Aqui fica o excesso Ali fica as fornalhas E aqui fica outra cena qualquer Enchantment table Não, depois eu faço isso Enchantment table ainda vai demorar para arranjar Por isso acho que não dá para pensar nisso agora Eu deixei aqui a mina tipo buraco aberto Mesmo a porta da minha casa Porque quando eu quiser minar Basta abrir a porta e tipo E já estou na minha mina e basta começar a minar Estão a ver? Pronto E neste episódio Eu queria ver se me aventurava mais um bocadinho E apanhar umas vaquinhas Ou alguma cena de comida Eu tenho aqui iron Mas eu acho que não vou usar para fazer nenhuma armadura Para já eu posso fazer cenas de pedra Perfeitamente Não é? Picaretas de pedra Machados de pedra E essas cenas Mas pá Acho que para já serve E fico com a picareta de De iron Só para quando for para apanhar por exemplo Os dimens ou assim Estão a ver? Pronto Para já eu não quero estar a gastar o iron Por isso vou ser poupadinho no iron E vou juntá-lo Sempre Hora de mirar Mas eu já não fiz esta conquista E pessoal Eu andei muito tempo sem jogar aqui Andava mesmo Apá Colador no MK Apá Colador no LOL E deixei o Minecraft E a cena survival Para depois Vamos apanhar aqui só mais uma madeirinha Eu não preciso de madeira É pá Tem aqui flores Bora apanhar flores então É uma galinha Eu não estou na versão 1.8 Estou na versão 1.2 Porque assim Tenho o Optifine E aumentam um bocadinho os FPS Porque posso mexer mais na qualidade do Do vídeo Tipo Das definições gráficas Estão a ver? É pá Eu não posso esquecer-me que a minha casa É pá ali Pá ali Pá ali Não posso esquecer Está ali Aqui mais uma fila Está aqui Florzinhas Eu não gosto de estar a apanhar as flores quando põem com a espada Vou estar a gastar a espada Eu não sei se existe casta mas provavelmente há Almanos Eu estou com os DPI do rato mesmo alto E tipo eu já os abaixei O que é que se passa? Eu acho que Deixa-me vir aqui Depois não sei como é que isto está tão alto É óbvio que está alto, né? Ok, vamos aqui Eu acho que acho que eu estar a apanhar flores mas Pode dar jeito Eu acho que Para fazer lãs De várias cores Aí está ali uma Aranha Acho que vou tentar matá-la Porquê que eu acho que está dentro da minha casa? Uma marinha dentro da minha casa? Ui! Está dentro da minha casa, não está? Eu estava a ver que estava dentro da minha casa. Ok, vamos. Vou gravitar aqui esta... Estás-me toda a falar, pessoal. Ainda agora, acabei de acordar há pouco. Almocei. E estou-me aqui a pescar tudo. Quero ver se... Eu não tenho... Eu não tenho... Ah, tem que ter que dar-se. Não é bem cozinhar, mas vou meter isto a cozer. Vou esperar aqui um bocadinho. Acho que vocês não apanham muito a sequer só esperar aqui um bocadinho. É mesmo só para meter isto e depois eu já vou à minha vida. Vamos meter isto e agora vamos embora. Epa, com licença, desculpem, pessoal. Bem, eu estive aqui a apanhar boi areia para fazer aquele vidro todo. Eeeh mano, uma maçã. Vou apanhar, dá-se um projeito. É comida, é comida, é comida, é comida. Comida é comida. Eeeh mano, deixa-me amanhã estas... Vai dar, gente, porque quando eu quiser fazer... Gira para enfeitar a minha casa. Isto vai dar sempre o jeito, não. A casa está para ali, mano. Eu não me posso esquecer. Eu estou com medo é de me perder por isto aqui. Perder-me sem armadura, sem nada... Está ao trabalho. E depois encontrar-o. Ui, encontrar-o. Mas quero ver se saco um modo que é tipo para marcar checkpoints. Estão a ver? Mas eu não sei fazer isto. Tenho que ver no Youtube como é que se faz. E quando instalar, depois... Vai ser mais fácil para, por exemplo, ir explorar o mapa. Porque eu sei que o mapa tem boas cenas. O mapa em que eu entrei. Porque eu me tibi ao mais grande. Por isso deve ter desertos. Deve ter pântanos. Deve ter... Essas cenas todas. E eu quero descobrir isto tudo. Convosco. Para vos mostrar. Eeeh... O facto de eu ter estado boas tempos sem gravar. Fez com que eu já tivesse isto tudo. Estão a ver? Eeeh... No entanto, eu acho que vocês... Não se importam muito. Porque... Também... Qual era o interesse de vocês me verem a construir a casa? Ou a liminar? Está bem que eu também pensei em mostrar-vos. Mas... Opa! Depois pensei melhor aqui. Não tinha interesse. Vocês iam apanhar uma seca. A ver aqui um tamo é. Por si o caraças. Opa! Pensei melhor. Não fiz isso. Espero que vocês não tenham ficado chateados. Eu agora quero explorar isto. É mano! É mano! É mano! É mano! Uou! Calma zumbi. Ui! Que susto! Eu olho para baixo e vi o zumbi. Estou a abrir outro. O que é caro no pulo? É! Fiquei deprenado! Que autista que eu sou! Achei que vou fechar este buraco e vou minar para o outro lado. Porque este buraco aqui nunca teve nada. Pessoal, vocês viram que eu vou para encontrar carvão! Carvão! Sim! Carvão! Carvão quer ser mais fácil de se encontrar. Foi os trabalhos. E eu vou meter a minha cama já. Que é para... Porque está a ficar de noite. E eu vou precisar de uma cama para aparrar, né? Uma cama para dormir. Vou meter aqui. Oh! Não dá para meter assim. Oh! Merda! Não dá para meter a cama no vidro, mano? Agora fica assim. Foda-se! Vou fazer uma espada de aranha e vou matar mobs. Vou fazer uma espada de aranha. Posso levar de comida. Posso levar isto. Posso levar isto. Posso levar isto. Vou fazer aqui uma espada de aranha então. Vai ter que ser. Porque a espada de aranha não consigo metá-los mais rápido. E há menos probabilidade de eu morrer. Ok. Vamos lá. Isto. Por causa de estar com um boeste tipo de P90 em desempenho. Estou um bocado calado porque eu quero ver se encontro mobs, aí estão aqui dois Escoitos, não estão com medo. Outros são inchados muito longe. Outros são inchados muito longe. Sim, já está. É, mas se pama mais cabrão, já está. E o que? Eu tenho aqui uma gruta? Mas este aqui era tal que não tinha nada. Os fichos era só encontrar os zombis. Só que zombis não aparecem. Esqueletos aparecem. Esqueletos que são inchados que foda aparecem. Para uns zombisitos que são fáceis de matar e até dão carne podre e isso. E com bastante experiência. E tantos porcos. Eram os três porquinhos. Morreu. Gente, falou-se dos zombis. Ele aparece aqui. Há porquinhos. Ai, o que? Imite a minha mãe. Eu acho que vou para casa. Já está a ficar no desampanha aqui. Vou matar ali outro zombi, mas eu não o vou matar. Ei, estou despetado! O que? Estou despetado e só onde é a porrada um bocadinho, a sério. Estou despetado. Parece o... o Aquiles. Não. Deixem-me dormir aqui. Bem, vamos dormir aqui só um bocadinho. Que é para ficar de dia. Yeah, dia! Uhul! Bem, ossos para aqui. Eu vou... de quanto tal posso fazer farinha de ossos. Mas para ficar, não vou fazer. Uhul! Desculpa, pessoal. Já tenho 9 flechas. Vou meter esta carne a cozinhar também. Está sempre cheio de meter carne. WTF o Ender. Enderman. Outra vez. Estou a ouvir este barulho. Enderman. Oh, amigo. Então está tudo? Olá. Hey, mano. Tens mesmo o bonito. Hey, mano. Ele ataca-me. Oh, merda. Desculpa! 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 Desculpa, amigo. Desculpa! Estava a brincar contigo. Estava a brincar. Quer ser meu amigo? Quer tirar uma selfie? Vou postar no Facebook, mano. Vai lá a tua vida, vai. Vai lá a tua vida. Tchau, tchau, tchau. Porque eu te conhecia. Tchau, Deus. Vamos aqui comer uma maçã, que eu não curto muito ter fome, não vou comer já, vou aproveitar e assim, ando mais, eu tenho de aprender quando estou a correr, não posso estar tipo assim, porque isto gasta barras de fome, então, quero correr, tenho que andar tipo só assim, yeah bitch, I love my mind, que horas são, que horas são, que horas são, 15h44, ainda temos mais um bocadinho de tempo, este episódio não rendeu muito, só fui matar tipo uns mobs, mas quero ver se no próximo episódio meto a maior parte do vídeo, mais de metade do vídeo em timelapse comigo a minar, estão a ver, a ver se encontro uns diamantes e a ver se encontro mais uns minérios de ferro, porque vai me dar jeito bastante ferro, quero fazer uma armadura de iron, que é para depois matar os mobs mais fácil, depois também com o diamond consigo ir para as botas tipo de noite e matar as aranhas, pronto, basicamente consigo matar os mobs e ando mais à vontade, estão a ver, assim sem armadura só com uma espada tenho que andar com mais cuidado, estão a ver, eu estou a destruir a minha casa porque sou otário, mas bem, espero que tenham gostado do vídeo pessoal, já sabem deixar aí o vosso likezinho, se quiserem deixar dislike, por algum motivo, digam nos comentários o porquê de o terem feito, para eu poder melhorar e trazer cada vez mais qualidade ao canal, estão a ver? Opa, eu não me importo que deixem dislike, desde que digam o porquê de terem feito isso, o porquê de terem deixado dislike, provavelmente eu vou mudar este chão, eu não curti muito ter o chão assim, mas eu, em princípio, vou tipo meter a água do lado de fora, estão a ver, tipo, eu vou explicar. Estão a ver, esta zona aqui, vou fazer como se fosse tipo um castelo, vou tipo meter aqui água e lá dentro faço normalmente, porque lá dentro, assim, olha, não dá para meter as camas e tipo, no vidro não dá para meter a porta, então eu tinha que meter isto assim, bem, vai, e não dá muito jeito, sinceramente, fica bonito e tal, fica jeitoso, fica engraçado, ficou assim diferente, mas, não dá jeito, não dá jeito, então se não dá jeito, eu vou mudar. Já sabem, só o vosso likezinho, partilhar com os vossos amigos, subscrever o canal, se gostam do canal, acham isto, dá para... E mano, então não dava para tirar a outro bar? O que é que agora não dá? Ih, foi, se esqueci. Mas bem, pessoal, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, daqui foi o Ruben, Tom McGann, até o próximo vídeo. Ai, pera, eu tinha que dizer mais qual que é a cena? Tinha que dizer mais qual que é a coisa, só que eu esqueci? Ah, 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 estamos com 795 subscritores, perdemos um subscritor, mas, pessoal, sério, agora lá dá uma partilhada com os vossos amigos, para tentar chegarmos aos 800 subscritores, quando chegarmos aos 800 subscritores, eu faço aí um vídeo, tipo, meio que especial a agradecer e a mostrar como é que está o canal, por isso, pessoal, agora vou mesmo embora, daqui foi o Ruben, até o próximo vídeo, fui! E aí E aí